E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao Ontem nos Cinemas. Mais um combo aqui entrando na coleção é o combo Os Fantasmas Ainda Se Divertem Beetlejuice, Beetlejuice, que tem lá na Cinemark. E eu também comprei toda aquela linha da Fanta com aqueles sabores com o rosto dos personagens estampado nas latinhas. E eu vou mostrar pra vocês e vamos provar junto pra saber se é bom ou não. Então, caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho aqui à sua direita e faça a sua inscrição. Ativa o sininho pra saber quando o próximo vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica no vídeo, compartilha com os amigos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E, claro, pega pipoca, o refrigerante e o manual dos recém-mortos e vem comigo! Marcelo Morandini apresenta O balde de pipoca é fabricado todo em plástico e impresso com Beetlejuice na frente e Astrid Deeds no verso. A Fanta Mistério Beetlejuice é do bioexorcista mundialmente conhecido como Beetlejuice, interpretado por Michael Keaton. O antagonista intitula a franquia e protagoniza as cenas mais marcantes e divertidas de ambas as produções. E a Fanta Uva é da Delores, vivida por Monica Bellucci. Bela, vingativa e misteriosa, aparece com o visual a la Frankenstein, com partes de um corpo remendadas e um figurino gótico e sombrio. A Fanta Guaraná é da Lidia Deeds, interpretada por Winona Ryder. Agora ela já formou sua própria família e apresenta um reality show paranormal na televisão. Sua medianidade a aproxima do caótico Beetlejuice novamente. A Fanta Laranja é da Astrid Deeds, interpretada por Jenna Ortega. A jovem Astrid volta à casa da colina, ao lado de Delia e Lidia, sua mãe, logo depois que uma tragédia assola a família. A Fanta Maracujá é da Delia Deeds, interpretada por Katherine O'Hara. Ela é a madrasta da Lidia e vive com uma artista plástica excêntrica e criativa. Délia teve problemas para ganhar a confiança da enteada, a filha de Charles Deeds, seu amado marido, que não aparece no filme. Eu não vou provar todas porque eu já sei como é que eu gosto da Fanta Uva, eu sei como é que eu gosto da Fanta Guaraná e também da Laranja. Mas pessoal, eu estou muito curioso para saber o gosto dessa aqui. Contém apenas 1,10% de fruta. Vamos ver qual é o sabor disso aqui. E eu vou tentar descrever aqui para vocês. Vamos ver. Vocês estão vendo? Está abrindo aqui ao vivo. E vamos ver se é bom. Eu não interferi nada no sabor. E vamos ver do que se trata. Eu conheci outras Fanta Mistérios, eu detestei. Vamos ver se isso aqui é a mesma coisa. Eu não coloquei na geladeira para deixar a latinha aqui bonitinha, sem nenhuma transpiração para vocês. Então eu vou provar o natural. Eu creio que talvez gelado fosse melhor. Vamos ver. Ah, peraí. Olha, eu confesso para vocês que não é das piores. Saborizado com frutas. Eles não dizem aqui qual é a fruta. Mas parece, pessoal, que essa aqui, para o meu paladar, que eu não sou muito entendedor de bebidas, tem um gosto um pouquinho parecido com maçã. É, bem parecido com maçã. É, parece um refrigerante, assim, de maçã. Eu não sei se estou... Provavelmente todas devem ter o mesmo sabor. Olha só, eu até tomaria lata. Vou tomar a lata inteira. E é bem melhor que aquela outra Fanta Mistérios que eles lançaram no Halloween. Eu gostei dessa aqui. Deve ser maçã, pessoal. O gosto é muito parecido com maçã. Se você já provou essa Fanta, coloque aqui embaixo, nos comentários, para ver se é maçã mesmo. Mas me parece muito maçã. Agora, pessoal, uma particularidade. Eu odeio, mas odeio maracujá. Mas pode ser sabor... Sorvete de maracujá, bala de maracujá. Eu tenho pavor de maracujá. Mas esse aqui é o refrigerante de maracujá. Será que por ser refrigerante da Fanta... Será que vai ser tão ruim assim, pessoal? Eu estou fazendo essa loucura aqui, porque eu sei que eu não vou gostar. Ai, vamos ver. 6% de fruta. E aqui está dizendo misto de maçã. Aqui tem maçã e maracujá. Acredito eu que a maçã vai salvar. Vamos ver aqui se vai ser isso. Pessoal, é que não tem cheiro na câmera, né? Mas o cheiro... Tem um fedor de maracujá. Quem gosta de maracujá... Vamos ver. É maracujá. Pessoal, quem gosta de maracujá... Vai adorar isso aqui, porque pega muito gosto da maracujá... E nada, nada, nada da maçã. Eu vou pegar mais um gole. Vamos ver. Olha. Tá, pessoal, é que eu não gosto de maracujá mesmo. Quem gosta da fruta maracujá, talvez goste desse refrigerante aqui, mas eu particularmente... Que detalhe, vocês viram que eu abri essas duas latinhas aqui, ó. Essa com o Michael Keaton e a com a Katherine O'Hara, né? Por que eu resolvi abrir? Porque eu estou guardando essas latinhas aqui na coleção, assim como eu fiz do Pânico. Elas sempre ficarão fechadas. Eu peguei essas duas aqui, além de serem sabores que eu não conheço, tem várias aqui para vender aqui perto de casa. Inclusive, amanhã eu vou comprar mais duas dessas para ter aqui em casa guardado. Essa aqui eu vou terminar de tomar. Nossa, que pessoal. Maracujá realmente não é o meu forte aqui. Mas quem gosta de maracujá vai, é a dica. E o resto são sabores de Fanta. A Fanta laranja, a Fanta uva e a Fanta guaraná, que são maravilhosas. Mas essa maracujá aqui, olha só para quem é amante de maracujá. Desculpe, Katherine O'Hara, eu adoro o teu trabalho, a mãe do Kevin. Mas não, não deu. Mas de Michael Keaton foi bom, foi bom. Recomendo aqui, Michael Keaton, que parece mais uma maçã. Gostei, gostei. O suco está soltinho. E eu quero saber de vocês, se vocês já provaram esses sabores da Fanta. O que acharam? Vocês viram aqui qual foi a minha reação e eu quero saber de vocês. Coloque aqui embaixo nos comentários. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica aqui no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando o próximo vídeo estiver no ar. Dá aquela curtida cinematográfica no vídeo. Compartilha com os amigos. E siga ontem nos cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhadinha aqui à sua direita que tem muito vídeo legal. Nos vemos no próximo. Até lá. Tchau. 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 Tchau.